Efetivamente, os 414 milhões que estão referidos são renegociações efetuadas ao abrigo do Decreto-Lei 80A. Não obstante, e como tem sido sempre referido, nós, mesmo para os clientes que não são enquadrados no âmbito deste Decreto-Lei, o Banco faz todo o esforço para apoiar os nossos clientes e, nesse sentido, o total de renegociações feitas este ano foram 950 milhões de euros. Relativamente às bonificações de juros, a bonificação média anda em torno dos 10 euros por mês, portanto é um valor relativamente baixo e levantou um tema bastante importante que é o tema da retroatividade da aplicação do Decreto-Lei. Isso, de facto, é bastante complexo e não lhe sei responder como é que o Governo vai fazer esse pagamento. O que posso garantir é que no dia 2 de novembro estamos preparados para fazer esse cálculo e dar o apoio a todos os clientes. O que se garante é que durante os dois anos não há aumento do capital em dívida, mas no fim do dia, durante dois anos, não há uma redução do capital. Portanto, não havendo uma redução do capital, que se mantém mais alto, os juros pagos serão necessariamente superiores. Portanto, reafirmo que o Banco está disponível para apoiar todos os seus clientes e todos os clientes devem fazer uma análise da sua situação antes de aderirem às respectivas medidas que são apresentadas. Há várias razões para a questão poder acontecer. Uma delas é claramente porque eu entendo que devo diminuir a minha prestação e por isso eu estou a fazer esse reembolso antecipado. Outro porque eu, entretanto, não quero continuar com as aplicações que eu tenho e esse reembolso antecipado pode adivir de depósitos, pode adivir de aplicações alternativas, pode fazer transferência de outro banco, por isso até pode ser para transferir o crédito para outro banco também, por isso isto tem várias nuances e por isso nós não temos um valor, qual é o peso que ele tem, mas não tem sido o nosso foco, nem temos notado que isso tenha tido um comportamento, aumentou, como eu disse aqui ao seu colega, aumentou face a 22, já tinha aumentado face a 21, mas não tem valor muito importante.